E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ribeiro, tô aqui com mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô passando antes do vídeo, o vídeo não é esse Assim, é esse, mas tipo, eu tô passando antes do vídeo em si Pra pedir pra vocês, por favor, não queiram tacar pedras em mim Não queiram me descer o cacete Até porque é o primeiro machínima que eu e, aliás, os meus amigos que participaram também E vai ter mais gente, provavelmente vão ser o primeiro ainda É o primeiro que nós fazemos, então, se a explicação Porque tipo, nós começamos direto lá Se a explicação ficar ruim ou machínima Porque o machínima mesmo teve muitos erros da série nova aí Que vai ser um machínima, que nem eu tô falando, já falei muito machínima, né? Machínima, machínima Por favor, me desculpem pelas primeiras vezes ter ficado ruim É a primeira vez que nós fazemos isso E eu peço que vocês deixem o seu like aí Se inscrevam no canal Porque isso dá muito trabalho Se vocês têm noção, vocês sabem do que dá Se vocês não têm, vocês não têm noção do trabalho que dá Então, por favor, deixem o seu like aí Então, é isso Bora pro vídeo Semana que vem nós vamos em um acampamento em outro país Professor, por onde que o barco pelo acampamento vai passar pra chegar lá? Olha, eu não devia falar pra você não, mas eu vou falar É uma ida recém achada E pra chegar lá tem que passar pelo Triângulo das Vermelhas Mano, o que aconteceu aqui? Cadê o barco? Cadê o barco? Eu tô ferido Quem que é tu? Me ajude Vem cá, o que que é você? Me ajude Vem cá, vem cá Você também, o que aconteceu? Cadê o barco? Ele estragou tudo Você estava dormindo Só que foi E eu me choquei tudo Nossa, meu pai Onde que nós tá? Não faço a minha Você sabia pra onde que nós ia, não sabia? Vou deixar com surpresa pra você também Sabia ou não sabia onde nós ia? Não Ai, ai, você conhece o garoto das bermudas? Também não Meu Deus O barco explodiu, mano Tem pedaço dele tudo aqui Eu não sei como você tá vivo Só tem noite aqui nessa merda Cadê? Ali tem pedaço do barco ali embaixo, velho Nossa Deixa eu ver se tem pedaço Nossa, tem muito pedaço do barco espalhado Mas sobeu quase nada Mesmo assim, o tamanho que o barco era Uma lula Eu vou Ah, eu vou sair de perto disso aqui Que eu não sei nadar direito, não Vamos para a floresta Talvez encontremos abrigo O que você quer fazer aqui na floresta? Talvez encontremos abrigo Ai, vamos lá Qualquer coisa Eu não sei nadar, velho Eu não sei nadar, mano Eu não sei nadar Eu não sei nadar Eu não sei Que droga Que droga Não tem ninguém aqui Alguém 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 Tem que ter alguém aqui Quer dizer Que a gente conheça Cadê o nosso professor? Você viu ele? Alguém 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 Eu sei fazer uma cama. Nossa, que nojo, mano. Que é um frango. Eu sei fazer uma cama. Você é de ovelhas. Você matou uma ovelha. Então, eu vou fazer uma cama, mas precisa de ovelhas. Mano, olha que nojo. Olha que nojo. Um frango. Quer um frango? Não, pode ficar nojo. Você tem coragem de comer esse frango cru? Cru, não tem. Você é louco. E como você quer assar? Ela apareceu uma fornalha aqui de uma para outra, né? Ai, merda. Eu não consigo enxergar no... Ah, escorreguei. Sai. Sai. Aqui, mais ovelhas. Meu pai do céu. Tem uma fogueira aqui. Quem que fez isso? Tem alguém aqui. Meu pai. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Ei, você. Cadê? Eu tô pegando as ovelhas para ver se eu consigo fazer. Ah, que droga. Pega uma dica. Ah, que merda. Faz assim. Ah, mano. Como que nós vamos sair daqui? Eu quero ir para casa. Quem do céu? Tem alguém ali. Tem. Tem alguém ali. Corre, caramba. Corre. Deve ser quem fez essa fogueira. Se tem essa fogueira, tem isqueira. Se tem essa isqueira, tem mateira. Corre. Mano, eu tenho nem picareta. Corre. Sou eu. Sou eu. Esperem. 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 Eu conheço. Não, corra. Não, corra. Eu conheço. É a voz do professor. Professor, seu miserável, eu vou te matar. Vem cá. Seu vagabundo, eu vou te matar. O que você vem fazer a gente ficar aqui? Seu merda. O cara ficou carrega. Fica calmo. O cabelo dele está todo desfigurado, tadinho. Olha aqui. Fica calmo. Fica calmo. A TNT caiu sem querer. Não foi minha culpa. Não foi. De onde você arrumou uma retardadice de botar TNT no barco que podia bater? Lá foi para o triângulo das bermudas, caramba. Não sabia. Ah, não sabia. Mata essa ovelha, mata. Ah, aproveitei aqui. Que bom que eu já fiz camping. Aproveitei, aproveitando que eu já falo com vocês, eu consegui muitos recursos. Muitos. Tem uma cama na... É, eu tenho uma cama. Isso tu vai ver pesado, não? Um carro, tá pesado. Então manda pra cá. Coloca, coloquei. Boa noite. Me dá uma manhã. Sai. Sai. Ai. Eu vou tentar... Sai na minha cama, a cama é minha. Eu vou tentar pegar madeira. Me dá uma cama. Eu tenho duas lãs aqui, você sabe fazer cama? Eu sei, eu sei, eu sei. Toma aí. Eu preciso de uma lã, eu preciso de uma lã. Você tem lã ou... Qual que é o seu nome que eu nem perguntei? Qual que é o seu nome? Ou de verde. Eu nem perguntei seu nome. Jones. Jones. Braia. Braia? É. Ah, então tá bom. Braia, dá suas lãs pra ele ali. Dá, dá as lãs. Mano, tá... Não, tá muito tensa a situação, mas... Não dá pra ficar sem rir com a sua... O professor, olha atrás da cabeça dele. Deixa eu ver. Fica parado. O que aconteceu com você? O cabelo dele tá... Alguma coisa bateu aqui. O cabelo dele tá todo desfigurado. Olha aqui, ó. Temos três camas. Vamos dormir. Ai, ai, merda! Você fez essa fogueira? Apaga os troços pra trazer algum animal selvagem pra cá. Não, não, apaga. Não, apaga. Vamos dormir. E de manhã nós vamos caçar. Tá bom, então.